Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem. E eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre um shampoo de galão. Vocês já ouviram falar de shampoo de galão? É aquele shampoo bem econômico, né, gente? Aquele shampoo que você compra profissional, né, gente? Esse aqui tem dois litros, na marca Prestige. Desculpa, gente, a Protege, que eu tô sem óculos aqui, é pequenininho. Eu comprei ele na loja Shopping da Multidão e ele custou R$12,00. Foi R$11,99. Com dois litros. Por que ele já tá assim, gente? Porque eu tô enchendo um frasco menor pra deixar no banheiro. Porque isso aqui, gente, pra deixar no banheiro é muito ruim, né, gente? Que são dois litros e é plástico, é um pet, né? Então, se você deixar isso aqui no banheiro e ele cair, se você deixar num lugar alto e ele cair, ele vai estourar e você vai perder o produto, né? Isso aqui, gente, é bom pra bancada de cabeleleiro, né? Profissional. E ele tem até um lugar pra você segurar aqui, ó, que fica mais fácil. Tá vendo? Tem um lugarzinho pra segurar. O meu, gente, é de óleo de coco, mas ele tem várias diversões. Aí você escolhe, tem neutro, tem mandioca, tem muitos, né, gente? Tem muitas fragrâncias e tipos. E o que que eu tenho pra falar desse tipo de shampoo? Gente, como eu falei pra vocês, é um shampoo prioritariamente econômico demais, porque são dois litros de produto. Tem até galão de cinco litros, às vezes eu tenho vontade de trazer, mas aí tem que ter muito espaço pra guardar, né? Eu acho que dois litros já tá de ótimo tamanho. Pra mim, né, que eu uso em casa, eu não sou cabeleireira, né, gente? Então eu vou enchendo um produto, um, né, eu vou enchendo com o produto um frasco menor de 300ml e deixo no banheiro. Aí quando acaba eu vou lá e encho de novo e vou usando outros produtos, né, outros shampoos que eu gosto de variar. Mas pro dia a dia eu tenho usado bastante esse shampoo, gente, e ele está me surpreendendo. Ele é óleo de coco, que é brilho e hidratação, tá? E ele tem as instruções aqui, gente, que é tudo muito simples, tá bom? Ele não é um shampoo liberado, tá, gente? Pra quem não gosta de produtos que tem petrolato, parafina, sal, essas coisas, sódio, né? Ele não é liberado, tá? Ele é do grupo dos não liberados. E é por isso que eu gosto dele, né, gente? Porque tá cada dia mais difícil encontrar produto não liberado, que é o que eu mais gosto. Gente, a tampinha é igual de garrafa de água. É muito cheiroso e ele é translúcido, tá? Ó, eu não vou colocar aqui na mão porque vai ser difícil de virar, tá? Porque pode cair muito produto na mão. Mas ele é assim, translúcido. Mas tem uns transparentes também, tem uns de outras cores, enfim. Tem neutro, tem vários tipos. Depois eu vou comprar de outros tipos também. Tem cheirinho de coco, tá, gente? É muito cheiroso. Tem cheirinho de iogurte, tá? Vou te cheirar de novo, ó. Muito gostoso, tá? E compre sim o que promete, gente. Muito mais do que shampoo caro por aí, tá? Muito mais. Então, além de você ter economia, gente, que eu paguei R$10,90 nesse aqui. Aliás, R$11,99. R$12,00, né, gente? R$12,00 em 2 litros de shampoo. 2 litros. Isso aí, né? Bem baratinho. Sai muito baratinho. Então, compensa muito. A gente dá pra encher milhões de vezes. Vamos dizer, várias, várias vezes aqueles frascos menores, né? Ou você que é cabeleireiro. O cabeleireiro chegou aqui nesse vídeo, né? Interessado na resenha desse produto. Ele tem essa pegada aqui, né? Bem prática pra você deixar aí no seu lavatório, né? Que ele tem um lugar pra você ir lavando o cabelo da cliente. Então, gente, é muito legal isso aqui. É da marca Protege, como eu falei pra vocês. Esse é de óleo de corpo brilho e hidratação. Mas, gente, já recomendo. A embalagem é simples. Eu não tenho muito o que falar sobre ele, né, gente? Só que, realmente, ele é bom. Hoje eu levei o cabelo com ele, tá? Finalizei com creme de pentear nas pontas, somente. Não coloquei nenhum tipo de condicionador, nada. E ele super hidratou o cabelo, ó. Que é o que ele fala aqui, né? Brilho é hidratação. E cumpre, realmente, o que protege. O que promete, né? Protege a marca. O brilho, gente, que tá, ó. Tá fantástico o brilho, ó. O cabelo tá alinhado e bem bonito. Bem limpinho, tá, gente? Eu tenho cabelo oleoso. Eu levei por duas vezes com ele hoje. E finalizei com creme de pentear nas pontas, só. Gente, muito bom o resultado. Deixa eu mostrar pra vocês atrás, ó. Então, meus amores, gostaram? Eu amei. Eu espero que vocês também tenham gostado. Não esquece de dar um like aí pra ajudar na divulgação do canal, tá bom? Se não é inscrito, inscreva-se. Beijo, gente. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.